Bem de manhã, embora o céu sereno, parece a brisa calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, que um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai e orai. Bem de manhã, embora o céu sereno, parece a brisa calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, que um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai e orai.